E para melhorar os problemas de trânsito, a Prefeitura de Goiânia lançou o plano de mobilidade da capital. A ideia é que a partir de agora comecem os estudos junto à população para saber o que é melhor para a cidade quando o assunto é trânsito e meios de locomoção. Trânsito caótico, transporte coletivo precário e poucas ciclovias. Pensando numa saída, a Prefeitura Municipal apresentou uma empresa que vai desenvolver um estudo para a criação de um novo plano de mobilidade de Goiânia. A princípio, os pesquisadores vão visitar 12 mil domicílios da capital para saber quanto tempo o goianiense perde no trânsito. Nós temos que fazer o estudo, desenvolver essa discussão, como eu falei, com a sociedade, debater as propostas, debater os projetos possíveis, a partir de um diagnóstico, a partir de uma leitura dos problemas existentes. As respostas para os gargalos das ruas de Goiânia devem ser respondidas de 12 a 14 meses. Quando o estudo fica pronto, o resultado de tudo isso deve servir para um plano de mobilidade a ser implantado na capital até 2035. O resultado do estudo também deve apontar o porquê que o goianiense não adere ao apelo da Prefeitura de trocar o carro de passeio pelo transporte coletivo. Será por quê, hein? Precisamos investigar, precisamos debater isso, saber se é uma questão de tempo de viagem, os tempos de viagem do coletivo não são competitivos com as viagens de automóvel, precisamos saber se é uma questão de qualidade, de renda, de posse de automóvel, de condição social, de atividade que a pessoa faz, tipo de viagem. Então nós temos que estudar isso e nós temos ferramentas para tanto, para produzir esse seguinte diagnóstico, por que razão se anda mais de um modo e menos de outro? Uma das saídas a curto prazo é o investimento nas ciclovias e pontos para guardar as bicicletas. Hoje são 130 na capital e a previsão é construir 40 quilômetros de ciclovias até o final do ano, mas até agora só foram entregues 23. O prefeito Paulo Garcia está implantando todas as ciclovias que ele prometeu e a cada dia nós implantamos mais alguns quilômetros, de tal forma que nós já estamos quase atingindo a meta do prefeito, que é de 100 quilômetros de vias cicláveis na cidade. E o que vai ser atingido até o final da gestão do Paulo Garcia. E o que vai ser atingido até o final do ano?